Eu estava aqui com a minha bicicleta normal, tentando passar os desafios, mas aí eu pensei Por que não ter uma bicicleta super tunada, que vai me ajudar a passar os desafios ainda mais rápido? Pois é, eu tinha esse sonho e realizei ele É, olha só! Minha bicicleta super dourada dos VIPs Yes! Mas peraí, ela é dourada só E o que ela tem de mais? Um CD ali do lado? Ah não, é dinheiro! Cara, mas calma, eu não quero essa daqui, eu preciso de uma melhor Uh, agora sim! Uma bicicleta foguete! É isso que eu precisava Mas peraí, a bicicleta galáxia está aqui para venda? Hum, até o final desse vídeo eu vou pegar ela e vou jogar com ela Mas antes, bora testar nossa bicicleta foguete? Porque estamos no mundo 5 e eu quero muito evoluir com vocês Então você aí, me dá uma chance cara, dá uma chance para o fera Para a gente poder aí passar os lives juntos Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo Porque esses desafios de bicicleta estão apenas começando! Tá bom, vai, eu vou parar de falar e me concentrar Porque daí eu jogo melhor Não adianta nada ter uma bicicleta foguete e ser um noob, né? Passar os levels o mais rápido possível É a bicicleta foguete, cara, como assim? Tem que ser no mínimo rápido, né? Ah, ok, é só passar por aqui Vir pra cá e passar pra cá também E não, eu não utilizo a teleport gun, tá? Pra mim, ela não é tão útil Eu passo os desafios na raça mesmo Beleza, agora a gente tem que subir a escada Tá, ok, esse cara some, tranquilo É só subir ela o mais rápido possível O que poderia dar errado Talvez tudo, né? Porque a escada vai ser sozinha conforme a gente vai subindo Ai, meu Deus do céu, boa, foi! Agora tem que passar pra cá o mais rápido possível Beleza! A bicicleta foguete não passa! Ok, ok, eu não vi aquele negócio Tem do outro lado também, não acredito Ok, é só pular aqui Daí a gente pula pra cá e cai Ou pula pra cá e pula pra cá rapidão Daí vem aqui pelo meio Tá, beleza, é só ir pelo meio Não tem segredo, fera E não bate nas coisas Por que ninguém me avisou que o mundo 5 é tão difícil assim? Ah, eu quase acertei, cara! Não acredito! Vai, bicicleta foguete Não me decepciona, bicicleta foguete Ok, ok, vamos lá! Vai, cara! Ui, meu Deus do céu Tem que passar rápido antes que a faca caia Beleza, antes que o soco bata em mim Beleza, ai, cara! Meu Deus! Nossa! Eu nem sabia que tinha isso ali Ai! Calma aí, amiga! Calma aí! Ai, que isso! Precisa me cortar no meio, não! Nossa! Pegou no trisquinho Ai, meu Deus! Ah, é só aqui no final agora Ok, hein! É nesse da frente Ok, pronto! Beleza! Ah! Nossa! Esse daqui é insano! Calma, calma! Tem que pular aqui Daí depois Vai ter que vir pra cá Nossa! Tem que ser numa velocidade só Calma! Pula aqui Acelerou pra cá Vem pra esse canto aqui Depois passa pelo meio Passa pra cá 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 AAAAAH Tá ok, passei finalmente Vamo lá AAAAAH droga Tá ok ok, esse aqui eu entendi já É só você ser Não rápido, mas ser Estratégico Só que tem que ir muito devagar Porque senão você vai fazer isso aqui Ou ir muito rápido também Será que é uma opção? Vamo ver Não, não é uma opção Ok, vai 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 Ah Fala sério, será que eu estou tentando ir muito rápido? Será que a bicicleta foguete é tão rápida Que eu não estou conseguindo passar por causa disso? Não Cara Ai que raiva Eu vou passar agora Agora eu vou passar, agora eu vou, passei Sou de raiva também, eu vou passar desse aqui também Ah não, vou passar desse aqui também, calma Vou passar desse aqui também Porque eu Sou fera Beleza, passei, ok Ai meu Deus do céu Nossa cara, acho que eu vou comprar a bicicleta galáxia agora Não tem jeito Vai ser agora Eu não aguento mais Talvez ela possa salvar a minha vida Vamo lá, bicicleta galáxia Vai Meu Deus A bicicleta galáxia é muito louca E ela é muito rápida, cara Como assim Olha que da hora ela é, cara Pode mexer na cor dela também Pode colocar a coloração que a gente quiser É Bom Eu vou deixar Do Laranja Tem como deixar ela nenhum também Mas pra deixar nenhum Tem que pagar Nossa, é muito rápida A bicicleta foguete Quer dizer, a bicicleta A bicicleta da galáxia é muito rápida, cara Como que faz pra passar as fases com ela? Ela é muito rápida A gente só pula a fase inteira É isso? Nossa, ela é muito rápida Ai Nossa, cara Tem que controlar ela E ela é muito difícil de controlar Meu Deus Cara, será que valeu mesmo a pena? A bicicleta mais rápida do mundo Meu Deus do céu A gente vai passar Mas é muito rápido Ai, 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 ai Eu caí Qual é, qual é? Vamo lá pra cá Vai Ok Tem mais um ainda Pronto Passei Isso aqui dá pra pular, é esse? Não dá Ou será que dá? Deixa eu ver Deu pra pular Meu Deus É uma entopia A bicicleta da galáxia Cara, como assim? Eu vou passar tudo isso aqui Da maior faculdade do mundo, cara Nossa Você consegue passar de uma vez só? Meu Deus Dá pra passar de uma vez só Como assim? Eu não preciso pular nesse negócio Olha isso E ela freia muito, velho Isso é muito bom Isso ajuda bastante Isso dá pra gente pular tudo, ó O desafio inteiro E é pra ir até o final Agora sim eu vou conseguir zerar Finalmente O mundo das bicicletas Eu não aguento mais, cara Ficar aqui Vambora E é óbvio Se você chegou até aqui Não esquece de usar o nosso Star Code É FERABUX Coloca lá e pronto Você ajuda o canal Essas bicicletas aqui São todas compradas no Robux, viu? Então não esquece Coloca lá o nosso Star Code E pronto Você vai me ajudar demais Pra poder aí Continuar comprando várias bicicletas Pra mostrar pra vocês Que são incríveis Uuuu Vambora 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 Alegria Vai, vai, vai Ferinha E aí Se você quiser também uma parte 2 desse vídeo Comigo chegando na fase final E finalizando esse mundo Comenta aí Que eu posso sim terminar esse mundo aqui Eu posso fazer do jeito que vocês quiserem Só vocês comentarem Nossa, cara Eu tô muito bom nisso aqui Meu Deus, é muito rápido Vai Meu Deus, é muito rápido, cara Dá até medo de seguir isso aqui de uma vez só Qual é? Meu Deus Moto maluca Calma É a moto maluca Ui Bicicleta da galáxia doida Ela tá fora de controle Alguém me ajuda Não acredito Nossa A gente vai terminar esse mundo Vamos Eu quero muito poder terminar isso daqui com vocês Vamos até o final mais rápido possível Já estamos em 92% Bora, cara Faz muito tempo que eu tô aqui jogando Eu não quero demorar mais que isso Eu preciso mostrar pra vocês que eu sou um bom jogador Quer dizer, não sou o melhor Mas eu sou um dos melhores Ou pelo menos tô tentando ser Vai, 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 fera Vai, fera, boa Isso aí, fera Vai, pula aqui Boa Agora falta o último bolo Vamo Haha Concluímos Yes Cara Graças a vocês nós conseguimos concluir E é muito legal a nossa nova bicicleta Moto galáxia Peraí, deixa eu ver aqui com vocês O próximo mundo, né Vamos dar uma olhada Porque eu tenho certeza que ele é incrível também Mundo 6 Vamos lá Mundo 6 Meu Deus Eu acho que eu vou terminar esse jogo hoje Hahaha Vambora Opa Beleza Foi pra cá Tranquilo Vamos lá Pula aqui Pula aqui Pula aqui Coisa aqui Já era Toma Pra cá Nossa, eu bati bem no negocinho, cara Meu Deus Meu Deus Boa Ah, eu bati na faca Sai, 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 sai Sai, sai, sai Boa garoto Boa garoto Haha Cara, esse mundo é sensacional Se você quiser ver a continuação desse vídeo Deixa muito like Compartilha E acesse os outros vídeos do canal Não perca nada Porque pode muito breve sair a parte 2 Um beijo no coração de todos, Alcateia E até mais Um das bicicletas É incrível Vambora Vamos jogar Vamos se divertir E vamos continuar Até o próximo desafio